Um criminoso com passagem por estupro, tentativa de homicídio, que ficou preso de 2014 até dezembro de 2021, saiu pela porta da frente com uma tornozeleirazinha. Quem é que assinou a soltura dele? Essa pessoa tinha que dar uma explicação. Essas outras vítimas poderiam ter sido evitadas depois de tanto tempo na prisão. O que esse homem fazia na rua? Claramente, um maníaco, um louco, um nojento. Ele matava as meninas que não queriam fazer as coisas que ele pedia na cama. Ele não queria usar preservativo. Ele queria trocar ali os comandos na relação. Muitos se assustavam. E aí ele começava a agredir. Cortava o rosto, navalhava. A menina do Uruguai, ele matou com saca-rolhas, pra vocês terem uma ideia. Eu vou conversar agora com o psicólogo forense, o Leonardo Faria, que pode nos explicar como funciona a mente de um criminoso que age do mesmo jeito sempre, né? A mulher não atendeu aos desejos sexuais dele e acabou sendo morta. Boa noite, doutor Leonardo, uma referência. Gosto muito dele. Desde o meu tempo de rádio, eu converso com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. E a gente fica fazendo muitas perguntas, né? Sobre esse caso. A gente já pode considerar ele um serial killer? Qual que é a diferença de um maníaco para um serial? Boa noite pro senhor. Olá, boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, o maníaco, ele seria uma pessoa ao qual tem um sintoma de elevação do humor. Então, classificar uma pessoa como maníaco para poder praticar um crime não seria talvez o termo correto. O homicida serial, e também chamado como serial killer, é a pessoa que comete dois ou mais crimes em tempos diferentes e em locais diferentes e tendo aí motivações parecidas. Tem o que nós chamamos de resfriamento emocional, que seria, ele mata uma determinada época e aí passa um determinado tempo e depois ele volta a matar de novo. Ô doutor, é nesse caso, ele pedia as meninas para fazer coisas contra a vontade delas. Aí se a menina não concordasse, ele matava. Tem como explicar essa mentalidade dessa pessoa? Bom, o que ele queria era estar no poder, né? Queria estar no controle, que é uma característica bem presente em pessoas que cometem crimes com esse modus operandi. Ou seja, ao ser frustrado, ele depositava ali naquelas vítimas toda a sua agressividade, toda a sua raiva, como uma forma de não sentir rejeitado. É a questão da rejeição. Então, como ele não sabe lidar com rejeição, o jeito que ele encontra para poder resolver isso é matando, que na verdade é o pior jeito possível, né, Jaqueline? Segundo o delegado, é uma pessoa fria, rancorosa, com ódio no coração e que faz isso premeditadamente. Isso aí é um perfil de uma pessoa para o lado do serial? Como é que é que funciona isso, doutor? Bom, essas características aí levantadas pela autoridade policial, é interessante citar que é bem sugestivo de ser talvez uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que também é conhecido como psicopatia ou sociopatia. ou seja, a pessoa acaba cometendo atos com grande agressividade, com grande violência, não sente culpa, não sente remorso e, por outro lado, a questão que envolve a recuperação e a reabilitação é muito difícil, porque se você não sente culpa, não sente remorso, como é que você pode ter uma mudança no seu próprio comportamento, né? O doutor, ele também gostava de navalhar o rosto, deixar a menina desfigurada, gostava de deixar tipo uma assinatura no rosto dela, né? É complicado para a gente entender isso. Então, Jaqueline, essa questão que envolve essas questões bem particulares, também chamada de assinatura, né? E isso envolve uma questão de ordem psicológica. Ao fazer isso aí, é como se ele estivesse deixando a marca dele ali, é como se ele estivesse também saciando os seus próprios desejos. Porque a questão não é apenas matar, mas é matar e colocar ali as suas fantasias, colocar ali as suas perversões, os seus desejos. Ou seja, ele acaba utilizando essas vítimas como um objeto do seu próprio desejo. E uma outra característica também interessante é a questão do egocentrismo, o narcisismo. Porque se ele faz isso com essas pessoas, ele não tinha dó dessas pessoas, ele não coloca no lugar nem dessa vítima e nem dos familiares dela. A partir de qual momento que a fantasia sexual se torna algo perigoso e até mesmo criminoso? A partir do momento que isso pode causar sofrimento ao outro e que a pessoa também se torna dependente disso. Ou seja, para ela poder ter um prazer, sempre tem que estar realizando esse tipo de fantasia ou submetendo uma outra pessoa ao próprio sofrimento. Fantasias é uma questão que pode surgir em qualquer pessoa. A questão não é fantasia. A questão é quando isso começa a servir como um jeito de poder manipular, um jeito de poder violentar e agredir o outro para poder satisfazer o próprio desejo. Ele vai tentar provar que tem problemas mentais, né? Diz que só vai falar com o delegado. É uma pessoa que tem problemas de fato. Como é que faz? O pessoal de casa quer saber. Ela vai ficar presa? Ela vai ter que ser internada? Porque ele ficou vários anos na prisão e saiu para aprontar de novo. Então, Jaqueline, uma vez sendo levantada a suspeita de incidente de insanidade mental, a autoridade judiciária pode solicitar o exame, especificamente para poder ver se ele tinha capacidade de entender e autodeterminar sobre seus atos. Ou seja, aquilo que ele fazia, ele sabia que era crime? E mesmo sabendo que é crime, ele ainda assumiu fazer esse ato? Uma pessoa que tem um problema mental, um transtorno mental, o qual interfere no pensamento, interfere na afetividade ao ponto da pessoa não saber o que ela faz, há dispositivos legais que colocam essa pessoa como inimputável após a realização de uma perícia psicológica e de uma perícia médico legal. Nesse caso, essa pessoa vai ser colocada à disposição da justiça para um tratamento dentro de um hospital ou qualquer outra instituição que possa tratar o problema dele. Ô, psicólogo, a gente tem informações de mulheres mutiladas que ainda não procuraram a polícia. Como convencê-las a buscar a justiça depondo, já que elas já estão dilaceradas, não só o coração, mas também o corpo? Acho que a primeira coisa a fazer, Jaqueline, é justamente o que a imprensa está fazendo, o que a TV Record está fazendo, é estar divulgando esses fatos, mostrando que isso é muito grave. E ao procurar a justiça, a justiça ali também ter um trabalho de acolhimento com essas vítimas. Porque além de se fazer a justiça e responsabilizar essas pessoas por ter feito esses atos criminosos, tem que também promover um acolhimento a essas pessoas, saber como é que está o estado de saúde mental dela. Porque mesmo vivas, mesmo sobreviventes, essas pessoas vão carregar cicatrizes psicológicas por um bom tempo. Elas podem desenvolver transtornos mentais por um tempo, quem sabe até a vida toda.